Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 horas a menos. O que acontece? O SBT, como vocês sabem, nós fizemos 42 anos. E aí eu fiz um vídeo por minha... Eu, aliás, junto com a Sandra, né, que é minha coordenadora geral, junto com a equipe, que foi muito criativa. Palmas pra equipe aí, pra dar outro. Palmas pra equipe. Eles fizeram homenagem ao SBT através do nosso programa. Pensa que nós pegamos esse vídeo, que são 15 segundos, mandamos para Nova York e foi aprovado, porque é uma emissora televisão. Se você não faz um vídeo e ele vira comercial, aí você tem que pagar uma puta grana. A gente não pagou porque eles perceberam que era homenagem ao SBT. Então, o vídeo que vocês vão ver aqui agora, não vai entrar nada. Depois a gente vai fazer uma... Faz uma ediçãozinha depois, com uma coisa bacana. Não vai ter áudio. Não vai ter áudio, só vai entrar. Só que o seguinte, lá em Nova York, temos a nossa amiga, né? Yara Negrete. A Yara Negrete está em Nova York agora. E aí, galera, tudo bem? Estou aqui no coração de Manhattan. Vamos dar um giro aqui rapidinho. Olha, a gente está aqui na Sétima Avenida, com a 46. E tem de um tudo. Olha a loja do Pelé ali. Esses prédios enormes. E há uma curiosidade sobre esse telão. Anitta já esteve aqui nesse telão. Bruna Marquezine e até alguns clubes de futebol já foram homenageados nesse telão. Olha que bacana. E isso aqui é super movimentado. Super, super, super. e é um ponto turístico, um dos lugares mais icônicos do planeta e onde tudo acontece. Lembrando vocês, que pra mim é uma emoção muito especial, porque eu nasci, cresci, vivi, querendo ser e trabalhando no SBT. Comecei na Bandeirantes, todo mundo sabe, também devo muito a Bandeirantes. E depois no SBT foi a segunda emissória que eu entrei e estou lá há 10 anos. Então, estou muito feliz em poder registrar essa homenagem que a minha equipe, através da Sandra, Caimel, eu e toda a equipe fizemos essa produção pra colocar no ar em Nova York que é visto no mundo inteiro. Combinado? Olha aí, quanto tempo falta? Um minuto. Um minuto, gente! Será que vai dar certo? Pode ser que não dê certo, né? Um minuto vai entrar aqui ao vivo pra nós. Aqui nós estamos gravando a emoção. Nossa, gente, eu estou arrepiado aqui dos nossos 42 anos do SBT. Repito, isso aqui é uma cena em Nova York. Tá vendo a cidade aqui? Nova York. Daqui a pouquinho vai entrar esse vídeo que nós mandamos lá. O vídeo foi produzido por nós. Não tem áudio, quer dizer, não tem áudio. A gente vai criar depois pra vocês com áudio, ok? Ai, meu Deus do céu. Vai. Ai, estou tão nervosa. 30 segundos. 30 segundos! Ai! Vamos lá! Gente, eu juro, eu estou emocionado aqui. 42 anos do SBT. Será que vai entrar aqui em rede nacional? Parabéns, Silvio. Silvio, te amo, Silvio. Rede nacional não, é mundial. Não, mundial, perdão. Eu estou nervoso aqui. Quantos segundos? 10 segundos. Não é possível que vai entrar. Vai dar mercadoria aqui. Atenção. Ai, gente, todo mundo gritando, é que eu estou com emoção aqui. Ai, ai! Ai, não. Ai, by creator, peraí. Atenção, não somos nós, não. Gente, cara, que loucura. Mas hoje eu estou ansioso aqui. Será que vai entrar? Não, não vai entrar. Estou ansioso, gente. Ai, que susto. Ai, meu Deus, está vendo? O pessoal põe um monte de imagem lá. Ai, meu Deus do céu, vai. Ufa. Agora, vai. Sabe o que é depois? Ou está atrasado? Meu Deus do céu, atenção. E aí, cara, que legal. SBT, 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 SBT. Estou muito emocionado, porque realmente isso aqui é demais. Parabéns, Cadê a Sandra? Você que também criou. Palmas para a Sandra, gente. Está bem? E agora, com vocês, o SBT na Times Square. Boa noite, pessoal. Boa noite para você que está em casa no ar. Mais uma edição do SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Onde é que eu estou, gente? Ah, que maravilha. Bom, pessoal, é o seguinte. Vou contar a história para vocês. SBT está comemorando mais um aniversário, né? Pensa você. Se eu não me emocionar, eu vou ficar tranquilo. Meu sonho era ser apresentador. Na verdade, era ser piloto de Fórmula 1. Sempre digo isso. Plano B, ser apresentador. O primeiro virou um hobby. Corro de carro, de Porsche Cup, um monte de coisa. E o segundo, no ar, há 40 anos. E aí, meu sonho era ser amigo do Silvio Santos. Quando eu tinha 11 anos de idade, 9, eu ficava assim, do lado de uma TV preto e branco, fazia assim, um dia eu vou ser amigo desse cara. Hoje, o Silvio Santos é para mim, é o meu pai, né? No bom sentido, né? E aí, o seguinte. Onde estamos? Do que se trata isso daqui? Meu querido amigo, por favor, chegando aqui, isso aqui é meu irmão gêmeo. Tudo bem? Nome, idade, idade não. Nome, idade e profissão. Vamos lá. Fernando, 60 anos e 34 de SBT. Ah, que legal. E contaram que você, às vezes, quando o Silvio Santos estava se arrumando, você levava o terno para ele ou não? Não, eu fui figurinista dele há uns 20 anos atrás. Verdade. Parece que ele, uma coisa que é interessante, ainda bem que ele dorme cedo e não vê, né? Mas ele ficava lá de calção ou de cuequinha. É pegadinha, e aí é. Bom, seguinte. Quantas peças vão ser... Essas imagens, vocês estão vendo? É a imagem do que? Que setor é esse aqui? Esse aqui é o guarda-roupa geral do SBT. De todos os anos? Da linha de show. Aliás, tem aqui um espaço dos ternos do Silvio Santos que fica fechado. Sim. E a gente vai lá mostrar para vocês daqui a pouquinho. Mas eu vou dar um resumo disso aqui, não. Ok. Bom, isso aqui é da nossa história, né? Sim. Vamos começar daqui para lá? Vamos. De quem é essa camisa aqui? Pera, deixa eu ver se eu conheço. Eu não estou lembrando aqui. Não sei. Quem é? Canarinho. Ah, o Canarinho! Isso aqui é uma surpresa, né? É. Gente, que legal. Você sabe como é que ela conseguiu tudo isso que ela tem? Fazendo ponto na zona! Fazendo ponto na zona do centro, você pega passageiro para levar para o bairro. Ah, que angústia. É uma pessoa educada, uma menina séria. Olha, olha, lá na nossa rua, todos os homens estão cansados de saber que... O primeiro que chegar, passa a mão! O primeiro franquete que chegar, já passa a mão na porta, entra no taxi e fala, toca para o aeroporto, gordo! Isso aqui é o original que está aqui, né? Todas as peças são originais. Vamos lá. Esse daqui, deixa eu ver. Ah, pera aí. É Iliana. Ah, é da Iliana? Ah, não acredito. Eu não... É da Iliana. Ela usava isso que época, pô. O shortinho da Iliana, deixa eu botar aqui. Ela já viu isso, não? Eu acredito que sim. Iliana, olha, Iliana, que bonitinho, gente do céu. Olha, Iliana, é Ilianinha linda. Tinha quantos anos aqui? Uns 15? Uns 12? Foi quando era que estava fazendo o do dedinho, gol de... Ah, não, essa daqui, pera um pouquinho. Segura aqui, que essa daqui eu acho que não sei. Porque eu já vi essa cena aqui. Posso me vestir, né? Porque é com o maior carinho aqui. Gente, isso aqui... eu vou imitar um pouquinho. É... Ah, tem mais coisa aí, não? Ah, isso aqui é melhor. Tem, tinha o lenço da cabeça. É, o lenço da cabeça. Posso estar faltando só uma barrigada. Era assim, e fazia assim. É isso, não? Não, não. Não, pera aí. Gente do céu, música de suspense. Porque tinha aqui a faixa tipo um árabe. Aquela assim, né? Exato. Vocês querem saber quem é? Dá uma olhada. Mestre, se eu beijar o sapo, será que ele vira príncipe? Bom, primeiro temos que ver se o sapo vai deixar você beijá-lo. É o crudo, é o crudo. Meu escritinho tá bonitinho. Cara, que emoção que é original disso aqui. Ai, gente, Golias pra mim era um ponto de referência na minha... No meu bom humor, né? Que legal. É uma peça dele também. Isso aqui também era dele? Eu usava em que programa isso aqui? Esse aí quando ele fazia o bronco. Esse aqui era o mestre, o quadro do mestre. Olha, fazia o bronco. Isso, isso aí foi uma doação à esposa dele que doou pra gente essa peça. Ah, não. Na nenina, não. Você não vai me dizer? Não é Abnon, né? Não. Errou! Ai, que susto. Não. De que é isso aqui? Isso aqui é a Angélica. Angélica! Ela também doou pra gente da quem foi na festa quando ela fez aniversário de 20 anos no programa do SBT. Não acredito. Ela usou esse figurino. Então tava ali, né? Esperando pra entrar. Aí vi assim uma plaquinha ali. Tá ficando velha, hein? Pode uma coisa dessa? Tá ficando velha, gente? Tô nada. Tô nada, tô nada. Mais um aniversário. Mais um. Mais um. Eu acredito nisso. Mais um aniversário junto com você. Parece que eu fiz 20 anos. ontem e eu tô fazendo outro agora, né? Olha, vou fazer uma foto aqui. Ela doou. Aliás, faz um vídeo. Faz um vídeo aqui que eu vou agora mandar pra um amigo meu. Vai. Pra você, se você já tá gravando aqui, vai pra cá. 3, 2, 1, 4. Oi, Luciano Ruki Mesquita! Quem é essa menina aqui? Claro. Tinha quantos anos, não? 20. É a Angélica. Linda, Angélica! Eu vou te apresentar um amigo meu chamado Luciano Ruki. Olha aí, Luciano. E pior não é isso, ó. Luciano Ruki. Mostra aqui. Nós tamo gravando. Mostra aqui, ó. Tamo gravando pra você, Luciano. O Luciano é meu amigo. Foi meu repórter. Aliás, foi umas imagens aí. Tá vendo só? Essa imagem que vocês tão vendo foi quando o Luciano Ruki foi meu repórter. Graças a Deus, ele explodiu. Eu tô na merda. Eu tô brincando. Vamos continuar. Beijo, beijo. Vamos lá. Aqui quem é? A Hebe. Aí a Hebe. Hebe Camargo. Maravilhosa. Olha, gente. Que coisa linda. Olha, a Hebe Camargo aqui é o vestido dela. Que ela deixou aqui. Ela usava aqui. Não, esse aqui, por exemplo, foi doado pelo Marcelo. Ai, o Marcelo. Há pouco tempo. Ó, e tá escrito uma Hebe aqui. Olha isso. Era dela original, né? Sim. Ai, 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 ai. Uhul! Gente! Beleza! Olha, se dezembro é um mês pra festa, você está na estação certa. Porque hoje o nosso programa está perfeitamente integrado na alegria, ao espírito natalino. E vocês não sabem as pessoas que eu trouxe pra gente ser feliz junto! Gente, que coisa maravilhosa, gente. Tô com tempo. Beijo, beijo, beijo. Aliás, eu tenho o vestido da Hebe e vocês estão vendo que ganhei há muito tempo atrás. Está lá até hoje. Adoro isso. Pera um pouquinho. De quem é esse aqui? Pera aí. Deixa eu ver. Não é possível. Deixa eu ver de quem é isso aqui. É de algum... É um famosão? É. Meu Deus, quem que é? Pera aí um pouquinho. Eu juro que eu não vou... Tem uma calça, né? Tem. Não sei. Quem que é? Ah, tem um nome aqui? Tem, ó. Tem esse aqui. Qual o nome? Gugu. Ah, o Gugu! Em 94 de um parque de repasso. Gugu, libera o Gugu! Aqui, ó. Olha. Esses aqui, todos. Olha. Esses três ternos. Você está postando comigo, porra. É do Gugu também. Foi no ar dia 13 de 8 de 94, em sabadão, em sertanejo. Meu Deus do céu. A mesma etiqueta que foi colocada na época. Sim. Isso aqui? Esse programa. 13 de 8 de 94. Será que é esse vídeo? Boa noite a todos vocês que vieram ao nosso teatro. A vocês de casa, uma boa noite também. Juntos ficaremos alguns momentos com os grandes sucessos da nossa música, tentando levar para você de casa um pouco de animação, levar alegria. Porque às vezes, no sábado da noite, a gente está sozinho em casa, né? A nossa vontade é fazer companhia para você. Tenha certeza disso. Nossa senhora, olha aqui, gente. Esse daqui é o safadão sertanejo. de 94. Olha, eu não sei se a gente vai postar, mas eu só posso dizer o seguinte. Ó. Eu falo pela vigésima vez. Se eu cresci na minha vida, foi por causa desse cara que estava aqui. Que hoje está no céu. Porque ele fez o Bom Dia Legal. E eu já era famosinho, mas quando explodiu o Bom Dia Legal, ganhava da Globo. Então, eu devo muito isso a ele. Porque ele falou assim, eu falei, Gugu, pode fazer o Bom Dia Legal, que eu fiz o meu programa. Ele falou assim, não, eu quero que você faça. Fale, por quê? Porque eu sou fiel. Se você fez uma coisa que vai dar resultado, você vai fazer. Então, Gugu, beijo. Vou dar um beijo aqui para você. Ai, cara, que loucura. Que emoção. Aqui, essa data aqui, só para que você tenha em casa, isso aqui é de 94. 94. Vamos seguir, vai, que eu não gosto de chorar. Ai, meu Deus do céu. Esse daqui. Esse pequeno. Esse eu já sei de quem é, esse aqui. Esse aqui eu já sei, porque uma vez eu já vim ver aqui. Sim. Como é que era o programa? O nome não, o nome não. Como é que era a música? Põe a música aí, ó. Põe a música aí, ó. João Soares! Acertei? Já, correto. Boa noite! Boa noite! Muito obrigado! Estão gostando? Não! Não começou ainda. Boa noite, gente. Mais um Jô Soares 11 e meia. E a advogada que fraudou o INSS em 112 milhões. 112 milhões. A Georgina Fernandes se entregou à polícia, lá na Costa Rica. Mesmo assim, dizem que ela deixou a Costa Rica com as costas ricas. Foi um trocadilho de... Foi péssimo, isso aí. Que mania é essa de beijar minha mão, sentar aqui e beijar? Pode dar sorte, né? Sabe como é que a gente chegou aqui? É assim? Chegando agora de viagem, trabalhando muito. Enquanto o pessoal se diverte, a gente trabalha um pouquinho. Você trabalha muito, né, Otá? Mas 10 anos fazendo o programa não é fácil, né, Otá? Você deve trabalhar, o quê? Uns dois dias por semana, não trabalha? É um dia que eu trabalho. 18, que eu acordo 9 horas da manhã, eu vou até umas 2, 12 e pouco. Gente, 4 de 2, 82. Nossa, 4, olha aqui, ó. 4 de 2, de 82, do Minelli na época, né? Olha isso, gente. Isso aqui não existe mais, mas 82, olha isso. Ele usava isso aqui e olha, e a barriguinha dele era super legal, né? Olha, pode fazer umas fotos aqui que eu vou adorar. Olha aqui, ó. Gente, eu posso dizer uma coisa? É tão emocionante isso. Fica muito... Jô Soares. É, Jô Soares. Comece também, ó, a mesma data. Também é dele, também? É, sim, me jô. E era, pô, Minelli era super chique. Sim. Aliás, sempre foi, né? Mais um do Jô aqui. Olha o Jô, gente. Olha aqui a barriguinha dele. Olha aí. Ó. Vem aqui, você. Vem aqui. Ó. Vem aqui. Fica aqui na minha frente, só pra você ver como é que ele é magrinho. Fica aqui, ó, ao contrário, ao contrário. Ó, tira isso aqui. Ó. Ó. Dá pra fechar aqui. Vai pra lá, rapaz. Hein? Dá pra colocar dois. Mas olha só. Ai, gente, que emoção. Eu tô sentindo todos eles aqui dentro de mim. Que a data desse aqui, qual que é também? Esse daqui? 82. 82. Gente, 82. Acho que nem tinha problema nessa época. Aqui. Ratinho. Isso aqui era dele também, João? É, que o roubamento dele é que era a camisa dele. Essa camisa era dele? A camisa do ratinho, né? Debelo. Olha só. Camisa do ratinho. Ratinho, eu vou te falar aí. Fiquei a década de... Oito e noventa, né? Deve ser, né? Não vou ser bicho de verde. Eu estava aqui na emissora. É, antigão. E aqui? Vera Verão. Vera Verão! Essa bicha! Eba! Eba! Veja lá como fala a sua serigaita! Bicha não! Eu sou uma quase Vera Guga Verão! Será que a gente tem o programa dela nesse dia ou não? Tem. Na internet, logo já aparece essa foto. Ah, já? Então, gente, olha só. A foto dela que mais aparece é a Vera Verão. Ah, eu lembro disso aqui. Gente, olha isso. Vera Verão. Que loucura, né? Imagina a festa. A primeira foto que aparece. Agora... Agora... Aventão do céu. Você deixou aqui... Porque... Isso aqui é uma emoção, né? Vou só tirar aqui primeiro. Vai pra lá. Não mostra o que é, não. Peraí. Deixa eu só tirar aqui. Esconde, 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 esconde. Esconde, esconde. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai lá, vai, vai, lá, vai, lá. Aqui. De quem é agora? Atenção. Música de suspense. Oê! Silvio Santos! Vamos pro camarim. Por quê? Porque vai ficar mais bonitinho. Pode tirar a calça? Não! Não! Vamos pro camarim! Não! 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 Não tira! Não tira! Não tira! Não tira! Tira a camisa! Tira a camisa! Gente, eu fico emocionada porque estamos clamorando 42, é isso? Não! 42 anos! Então vou deixar aqui! E aqui, gente! Olha só! Silvio Santos! Isso aqui é de... Ó! Aqui não dá pra ver! 22 de maio de 2000! 2000! 2000, gente! Olha só! Silvio Santos! Que coisa! Que emoção! Que emoção! Que emoção de vestir o terno do Silvio! Pelo amor de Deus! Eu não sei nem o que dizer! Olha isso, gente! Chique demais, né? Olha! Ai, que maravilha! Oi, Marmerquita! Vamos contratar o Tamerquita, que ele merece contratação! Mas se não der audiência, eu vou mandar embora! Isso aqui é a calça dele, não? Sim! É a calça do Silvio! Olha a calça do Silvio! Imagina vocês! Olha aqui, ó! Mas ele era gordo! Ele tava gordinho assim? Não, né? Não! Ah, não! Ele é magrinho, né? Olha aqui, ó! Puxa vida! Tá mais alto, né? Pede lá o microfone aqui que eu vou fazer uma coisa! Tá aqui, não? Ah, tá aqui! Chegou? Pera aí! Oi, Marmerquita! Mas vamos chamar o Tamerquita, porque o Tamerquita é uma pessoa que vai fazer televisão muito! Isso aqui que ano que é assim, não sabe? 2000, né? 2000! Olha só, gente! Há 23 anos atrás, Silvio Santos, Marmerquita! E aí, de repente, ele vai fazer gigi, ele abaixa aqui! Gente, posso falar? O fato de eu ter esse programa com bom humor me dá alegria, cara! Me dá! Vai me dar! Eu quero chegar na idade que o Silvio tá com o carinho, com o respeito, com esse bom humor que ele tem, né? A gente não vê ele mais na televisão, mas a gente vê na casa dele como ele tem bom humor, Aqui, as camisas dele, olha isso! Cara, olha isso, gente! Que coisa sensacional! Pronto, bati, não! Beijei a testa dele! Ah! Bom, gente! Vamos ver um pouquinho a história do SPT? Rapidamente com todo mundo, não? Mas é um clipe lindo! Aliás, eu vou editar esse clipe! Eu vou pôr o meu coração ali dentro! Dá uma olhada! Ok, pessoal! Continuamos com o nosso Operação Mesquita com este menino aqui! Menino, porque é igualzinho a meu, cabelo branco, tem 63, tem 60, 60 e quase 60! 60! 60! Tá certo! Essas imagens que a gente viu, pra quem chegou em casa igual televisão, é o seguinte, estamos aonde? Vamos reviver aqui! Do guarda-roupa geral do SPT! Do SPT! Nacevo da linha de show! Você tem ideia, quantas roupas existem em todo mundo aqui desde a época da inauguração? Há 44 anos! Há 42 anos! Eu acho meio difícil! Algumas milhares, né? Tem, bastante! Bom, essas imagens que vocês estão vendo, são imagens de diversas, diversas roupas, imagens de todos os programas, né? Sim! De tudo aqui! Não, aqui é um acervo geral, assim, que a gente não tá mais utilizando! Tá, é só pra... Já saiu dos programas da casa! Ah, entendi! Mas fica guardado! Ficam aqui um acervo, pra quem se vier precisar, nós temos aqui! Que nem isso daqui é um acervo da... Deixa eu mostrar, deixa eu tirar isso aqui agora! Bom, pra quem não sabe o que é isso aqui, isso aqui é de todo mundo que eu amo de paixão, eu queria ter isso aqui na minha casa! Eu coloquei na minha sala! Tem aqui Jô Soares, Golias, Hebe Camargo, Silvio Santos... Olha, mas quem não viu? Mas Silvio Santos... Marrom, Mesquita! Marrom, Mesquita! Adoro você, Mesquita! Você é uma pessoa muito boa! Você é meu amigo! Marrom, obrigado, Silvio! Dá um beijinho! Isso aqui é amor, paixão! Essa música, Pena de Morte, ela foi... Ela já morreu o compositor, já morreu o cantor, já morreu a fábrica de disco, fechou... Já tá todo mundo morreu, é música do Alente! Parece que foi feita ontem! Como é que pode ser tão atual, não é verdade? Bom, vamos lá então! Aqui o que que é isso aqui que... É o acervo, algumas peças que nós salvamos da Manchete! Da Manchete? Eu não sabia! Sim, o SBT comprou a massa falida, né? E daí a gente repegou alguns figurinos... Mas não era do que? Era de diversas coisas, né? Não, era das novelas deles... Eu tenho até inclusive... Vou te mostrar uma peça aqui... Vamos lá, vamos lá, vamos pra cá... Ah, eu vou junto com ele aqui, peraí... Vamos junto aqui... Peça do que que você tem aqui? Não, olha aqui... Aqui... Ah, rapaz... Olha... Isso aqui é uma peça que eu já identifiquei... Nossa... Dieter Wagner... Ah... Que ele usou na novela... Olha isso aqui, gente! Precisamos fazer o batismo, Chica... Seria bom aproveitar enquanto o conde está cá no raial... É o Victor Wagner, novela... Que novela? Chica da Silva? Chica da Silva! Olha isso, gente! Original, né? Não, como eles faziam isso aqui... Lindo demais, né? Olha, pode ver um acabamento disso... Olha! Nossa... Imagina hoje... Imagina o que a Globo gasta... Sim... Com isso aqui... Uns milhões, né? De... Ah... Quando é época, é bem mais difícil complexar... Nossa... Eu achei... Ah, eu achei aqui um sem querer aqui... Deixa eu mostrar assim... Ai... Esse aqui eu vou tirar um... Esse aqui é muito bom... Esse aqui é muito bom... Pera aí... Vou só tirar aqui... Depois você arruma aqui, né? Sim... Isso aqui... Olha, Zé Bonitinho... Segura aqui... Olha só... Zé Bonitinho... Gente, olha aqui o Zé Bonitinho... Como é que ele falava a frase... É o terror das mulheres... Como é que é? Isso mesmo... É o terror das mulheres, não? Terror das mulheres... Terror das mulheres... Mas como é que ele fazia? Pera aí... Eu não vou lembrar... É isso aí... Pera aí... Pera aí... Pera aí... Pera aí... O horror das mulheres... Sou eu... Ele é o Zé Bonitinho... Sou o horror, né? Isso aqui... Foi o vestido de noiva... Da Drica Moraes... Na novela... Chica da Silva... Nossa senhora... E tá junto aqui? Finalmente conseguimos escapar dos convidados... Temos ações... Eu esperava por esse momento... E eu... Esperei por esse momento... A vida inteira... A vida toda... Senhor Jofé Hernandes... Quantas vezes eu quis beijar o Vos Messias... E não me permitiu... Muitas... Eu também quis beijar o Vos Messias... Mas não podia... Uma moça solteira... Não pode se entregar... Mesmo ao homem que ama... Tá, então... Foi um dos vestidos... Que nós... Descobrimos... Isso aqui ele guarda... Vocês estão guardando isso aqui... Né? Essa peça aí... É uma peça que a gente guarda com muito carinho... Nossa senhora... Que esse terno foi um... Eu fico emocional... De longe... Ó... Isso é bonitinho... Seu Jorge Loredo... A paixão dele era esse terno vermelho... Ele faleceu... Ele faleceu já há muito tempo... Sim... E ele assim... Era apaixonado por esse vermelho... Então... Uma coisa que assim... Eu guardo... Eu faço questão de guardar aqui... Com muito carinho... Enquanto você guarda aqui... Deixa eu só mostrar uma coisa aqui... Sim... Olha gente... Olha o que tem de coisas aqui... Pra você ter uma ideia... Dá uma olhadinha nesse corredor aqui... Essas roupas... Essas roupas... São roupas... Que foram usadas no passado... Todas aqui guardadas... Com muito carinho... Muita atenção... E olha aqui ó... Olha aqui ó... Mostra ele ó... TV manchete da época... Mais roupas da TV manchete né... Chapéus... Tem um de noite ali... Do Danilo Gentilho... O que que é? O terno dele? Também não... Não... São acessórios de cabeça... Bonecos de espumas... Daí ficou guardado aqui em cima... Ó... Você tá na frente do Edgar Vivar... O intérprete do seu barriga... É... Você tá constrangendo todo mundo aqui... Com essa sua cara de c***... Por favor... Eu não vou falar muita coisa... Mostra ele ali... Não pode nem saber quem que é... Ali... Ali faz parte da minha vida... Não vou dizer quem tá ali dentro... Mas é um cara muito legal... Sim... Não vou nem dizer... Não posso nem falar... Quem é que tá ali... Fazer o que né... Mas enfim gente... Eu espero que vocês tenham gostado... Muito disso tudo aqui... Só uma curiosidade... Vem pra cá... Essas roupas aqui... Só procurar... São roupas... Eu já falei que são diversas roupas né... Sim... Por que que elas tão aqui? São roupas que eram de programa... E conforme se vai passando... Fica um acervo muito grande lá embaixo... Do programa ativo... Daí sobe pra cá... Se algum outro programa precisar... A gente empresta as peças daqui... Mesmo... E são peças... Vamos chamar antigas né... Sim... Não... São peças que estão boas... Mas assim... Não sei... É uma camisa que não usa mais... Ah... Então a gente... Manda aqui pra cima... A maioria disso aqui... Foi feito em novelas né... É isso né... Programas... Programas normais... Programas de auditório... Eu fico pensando... Se nós do SBT... Que temos muitas imagens aqui... Que vocês tão vendo aí... Eu fico pensando... A quantidade... De roupas né... Que você tá vendo... Da Globo por exemplo né... Você já foi lá? Não foi... Não... Não fui ainda... E pra finalizar... Última pergunta... Última pergunta... Pegamos... Por que que vocês não tem... As cuecas... De todo mundo... E as calcinhas... Isso é pessoal... Isso é pessoal de cada um... Tá bom gente... Beijo pra vocês... Vale a pena conferir... Com vocês... SBT... 42 anos... Uhul... Tchau... Tchau...